Eu quero que Deus abençoe todos vocês, que a gente faça mais um show maravilhoso, a gente é meio que uma família, uma equipe, e espero que os outros shows também sejam maravilhosos, viu? Obrigada, vocês são muito importantes pra mim, sempre serão, espero poder contar com todos vocês, assim como vocês também podem contar comigo sempre. Obrigada. 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 Obrigada.